Há um tempo atrás quando aparecia alguém trazendo informações antecipadas sobre algum jogo novo, um jogo futuro, alguma coisa do tipo, ninguém dava lá muita bola. Mas hoje em dia tem uns caras que acertam tanto que quando esses caras falam alguma coisa a gente tem que prestar atenção, não tem jeito. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e eu já estou aqui para falar com vocês sobre uma informação quentíssima aí que surgiu a partir do Insider T-Ducks. Eu já falei sobre ele em outros vídeos aqui e olha que quando se trata de falar da Sony, esse cara ele tem propriedade, porque ele acerta muita coisa, né? Então vamos lá. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, claro. Dá uma olhada também nos links da Amazon que eu deixei aqui no comentário fixado. Se você estiver pensando em pegar um PS5 ou um Xbox Series X, compra aqui com os meus links que você vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Boa, 06. Padrão, já vem atirando com o meu fuzil, fica fácil. Então, senhores, como eu disse, o T-Ducks ele é um Insider muito conhecido, principalmente por revelar coisas aí relacionadas à Sony. O cara ele já acertou várias vezes, então basicamente tudo que ele posta hoje em dia relacionado a isso, praticamente o pessoal já entende como, não sei, oficial quase, né? Em agosto de 2020 eu postei esse vídeo aqui falando exatamente sobre um post do T-Ducks comentando sobre aí um possível novo jogo da franquia Socon. O tweet em questão foi esse aqui e aqui ele tá dizendo o último boato. A Playstation está em um estágio inicial de desenvolvimento do próximo jogo Socon. Até aí tudo bem, nada demais. Ele até mesmo diz que é um boato e tal. Mas aí quando foi no último dia 2 de janeiro, quase 3 anos depois desse possível boato aí do Socon, o T-Ducks ele postou um tweet bem mais objetivo que esse aqui, vou colocar na tela aqui pra gente conferir. E aqui ele postou um jogo de ação furtiva de mundo aberto, exclusivo, tem sinal verde e está em desenvolvimento no Playstation Studios. Pense que Metal Gear 5 encontra Splinter Cell e você pode abordar a missão como quiser, com armas em punho ou nunca vistas. E na sequência ele postou mais isso aqui. Como não quero estragar a revelação, não posso compartilhar mais detalhes. Ainda. Então, perceba que isso aqui não é mais um rumor, que ele tá confirmando de fato que existe um jogo que tá em produção, mas que ele não pode falar mais a respeito pra poder não estragar a revelação. Que provavelmente deve ocorrer já esse ano. Quando vai ser lançado, enfim, a gente não sabe. Mas levando em consideração que isso aqui que ele tá falando é uma verdade e a gente não tem motivo pra achar que não é, esse jogo já deve ser anunciado esse ano, nos próximos eventos aí que vão ocorrer ao longo do ano relacionado a games, né? E aí pra mim só existem aqui três possibilidades. Ou esse jogo é de fato o novo Socon, que ele já tinha falado. Inclusive já existem vários rumores aí, já tem um bom tempo. Eu já venho falando sobre eles aqui há um bom tempo também. Se eu não me engano tem uns dois ou três vídeos aqui falando sobre esses rumores. E esse novo Socon, ele realmente tá aparecendo sempre nesses rumores e tal. Então sabe como é, né? O negócio vai sendo martelado muito, logo logo surge aí. A gente sabe que na última geração a gente não teve nenhum novo jogo da franquia Socon. Então os fãs realmente ficam aí loucos, né? Aguardando um novo anúncio. Essa pra mim seria a primeira possibilidade. Qual a segunda possibilidade? A segunda possibilidade seria basicamente um novo Sipon Filter, que é outro jogo que vive aparecendo em rumores aí. Lembrando que Sipon Filter, ele é da Band Studios, ok? É o estúdio da Sony responsável pelo Days Gone, por exemplo. Como vocês já devem saber, o Days Gone 2, ele foi cancelado. Mas na época eles chegaram inclusive a falar em entrevista, logo depois que o Days Gone 2 foi cancelado, que eles tinham interesse em fazer um novo Sipon Filter, que só dependia mesmo da Sony dar o sinal verde. E pode ter sido agora que esse sinal verde chegou, né? A gente não sabe. Sipon Filter é outra franquia que tem muitos fãs e há muito tempo não aparece. E eu tenho certeza que se aparecesse agora, faria bastante sucesso. E a terceira possibilidade seria uma nova IP. Mas mesmo que seja uma nova IP, pela descrição que ele deu aqui, dizendo que Metal Gear 5 encontra Splinter Cell, mostra que o jogo pretende mesmo trazer o melhor dos dois mundos. Inclusive, eu acho que essa das três possibilidades que eu dei aqui, essa seria a mais fraca de todas. Eu acho, sinceramente, que deve ser ou o Socon ou o Sipon Filter. Eu não imagino que seja uma nova IP. Mas mesmo que seja uma nova IP, eu acho que deve ser alguma coisa muito relacionada, assim, com o que era o próprio Sipon Filter. Sabe? Alguma coisa mais nesse estilo, assim. Sinceramente, eu fiquei bem animado com essa notícia. A Ubisoft, como vocês sabem, anunciou recentemente um novo Splinter Cell, Splinter Cell Remake. E agora surge essa informação de um novo jogo de mundo aberto com características de Splinter Cell e de Metal Gear. Eu acho isso muito interessante porque a gente vê que o mercado começa a se movimentar nessa direção. Ou seja, em 2021, a gente teve vários jogos táticos independentes que começaram a ganhar relevância. Jogos como Ground Branch, como Zero Hour. Mais recentemente, a gente teve o lançamento do Thunder Tier 1 e do Ready or Not, que teve bastante repercussão. O pessoal gostou bastante, tem elogiado bastante. E aí, logo na sequência, a Ubisoft vai e anuncia um novo Splinter Cell. A Sony mostra interesse em usar também elementos dessas franquias famosas de Splinter Cell e de Metal Gear. Olha, eu digo a vocês que aquele velho rumor que sempre aparece do Metal Gear Remake aparecer, eu acho que não tá tão distante assim não, viu? Eu já tinha comentado que o ano passado era o ano dos jogos táticos, mas parece que eu me enganei. 2022 é que vai ser o ano dos jogos táticos, né? Então, vamos aguardar pra ver aí. Como eu disse, eu realmente ficaria muito feliz se fosse anunciado um novo Socon, mas eu confesso que eu ficaria ainda mais feliz se fosse anunciado um novo Saipon Filter. Esse sim, merece muito voltar o quanto antes. Eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aqui embaixo o que é que vocês acharam sobre essas novas informações, ok? O que é que vocês acham que tá vindo? Acham que vem mesmo um novo Saipon Filter, um novo Socon ou uma nova IP? Deixa aí embaixo nos comentários e vamos discutir a respeito, beleza? Me segue aí nas redes sociais pra poder ficar por dentro de absolutamente todos esses novos anúncios. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí 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 E aí